Oi gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre tintas. Existe N opções, N tipos de tintas no mercado e na hora que a gente vai escolher a tinta pra nossa casa, a gente fica na dúvida em qual usar. Então eu vou dar algumas dicas aí, vou explicar resumidamente um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então assim gente, não confunda acabamento com tipo de tinta, tá? Acabamento a gente vai falar depois. Então hoje a gente tem aí a tinta latex, a PVA, a tinta acrílica, a tinta esmalte e a tinta epóxi, tá? Quais as que eu recomendo gente, que nós utilizamos muito aqui nos projetos do escritório e nos projetos nossos clientes, nós utilizamos muito acrílica, por que gente? A tinta acrílica é aquela tinta que ela não tem cheiro, tá? É bem suave, é muito pouco cheiro, ela seca rápido e ela é solúvel em água e a vantagem da tinta acrílica é que você pode usar na área interna e na área externa. Não indico tinta acrílica para área úmida. Área úmida, pessoal, quando a gente fala, são aquelas áreas de chuveiro, onde tem o vapor do chuveiro, como área de banheiro, teto de banheiro, cozinha, lavanderia. Então esses ambientes eu aconselho a tinta epóxi, tá? Agora vamos falar de acabamentos, tá? Acabamento sim gente, nós temos o acabamento fosco, nós temos o semi brilho e nós temos o brilho. O que que eu uso muito e aconselho nos meus projetos? Se você tem uma parede que ela é imperfeita, ela não é aquela parede que é um espelho, ela tem imperfeições de massa corrida, usa tinta fosca, tá? Uma dica aí de ouro, anota aí, utiliza tinta fosca, por que a tinta fosca não vai salientar essas imperfeições da parede? Se você quer mudar a cor da sua parede, você tem uma parede já escura no local, é importante colocar um fundo reparador, tá? Se você tem uma parede clara e quer colocar uma parede, uma cor tinta escura, não há problema, tá? A tinta clara, ela aceita bem a tinta escura, o contrário já não aceita. Importante também gente, tempo, não confunda tempo de secagem com tempo de cura da parede. O tempo de secagem das tintas, principalmente a acrílica que é a base d'água, em média de duas a três horas, tá? O tempo de secagem, mas tempo de cura é 30 dias gente, então vamos cuidar para não começar a tá passando pano na parede, principalmente se for uma tinta fosca, antes dos 30 dias, senão essa parede ela vai manchar, tá? Um beijão!